Olha o Barcelona se aproximando de Lewandowski. Pois é, segundo vários veículos de imprensa da Europa, Barça e Bayern se aproximam de acordo por Lewandowski. A informação é de que um encontro na última quinta-feira promoveu um avanço na negociação, já que o Barcelona estaria disposto a pagar entre 40 e 50 milhões de euros pelo atacante. Com isso, a tão esperada contratação pode acontecer já neste final de semana. Será que agora vai? Quem também espera fechar com o reforço é o Flamengo. O Mengão quer selar a contratação do volante Wallace. Inclusive, o empresário Rogério Brau viajará para a Itália para convencer os dirigentes da Udinese a aceitarem a proposta de 32 milhões e meio de reais pelo jogador. E a vontade do Wallace de atuar no Flamengo será fundamental para os próximos passos. Agora, o São Paulo está perto de anunciar a contratação de Juliano Galopo. O tricolor acertou não só as bases salariais com o jogador, como também a quantia a ser paga para o Banfield pelo meia. Aos 23 anos, Galopo é uma das grandes promessas do futebol argentino. Aos 23 anos, Galopo é uma das grandes promessas do futebol argentino.